o salve nação xbox aqui o crujão mais uma vez e bem-vindo ao tudo o xbox notícias de hoje a 11 do 11 de 2017 é o ano já está acabando aí e temos novidades o vamp será um jogo só 5 player né então só de um jogador não será muito p e não terá deve ser nem sessão perto do conteúdo será gratuito esse jogo não tem uma data ainda completa de quando vai sair mas fica a dica e se você interessa aí em vampiros overwatch estará gratuita e nesse fim de semana do dia 17 ao dia 20 de novembro a nova dlc de super gráficos aí super dap gráficos pec deve ser para o minecraft chegará só em 2018 então se você é fã de minecraft só tem que aguardar e para 2018 em justi receberá as tartarugas ninja isso mesmo novo pac de personagem será as tartarugas ninjas para em justi o vídeo completo dos personagens estarão aí aqui na descrição do vídeo e agora tivemos uma atualização para o xbox preview está liberado aí é comprar e ex com gift card isso mesmo você pode comprar os gift card e pagar e ex e também o game pés então se você quer de que mais barato ainda do que já é pode comprar que esse gift card que o pessoal vende mais em conta e pagar e ex e também o game pés e esse é espero que tenha gostado se gostou desse aquele dedão no like compartilhe o nosso vídeo se você ainda não é escrito se inscreve aí aí que eu gostei do zono que forte abraço tchau fui e aí 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 e aí